Música Avante coragem marchemos, confere com todo fervor Soldados nós somos de Cristo o nosso Senhor Avante veremos a glória de Cristo o fiel Redentor Teremos completa vitória com o Salvador Coragem irmão sempre avante Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante Deus tudo por ver Música Avante lutar nós devemos Singidos de força e vigor Amparo de Deus nós teremos Por seu grande amor Voluntariamente sirvamos a Cristo o rei vencedor Nós somos por fé seus soldados mostremos valor Coragem irmão sempre avante Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante Deus tudo por ver Música Avante lutemos unidos Marchando com todo fervor Singidos de toda armadura Coragem irmão sempre avante Coragem irmão sempre avante Coragem irmão sempre avante Coragem irmão sempre avante Coragem irmão sempre avante